Música Fala galera, sejam bem vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Renovação de Frota. Estamos já na oitava semana de 2023 e é hora da gente conferir aí as últimas novidades que estão rolando aí no meio rodoviário. No vídeo de hoje nós veremos 7 renovações, então se você gosta aqui do quadro Renovação de Frota já deixa seu like que ele é super importante pra gente e sem muita enrolação vamos rapidamente aí pra primeira das renovações do vídeo de hoje. A gente começa com a Expresso Guanabara, empresa de Fortaleza no Ceará, que aparece pela segunda vez já no ano aqui nesse quadro. A empresa está recebendo mais 9 Paradiso 1800 TD da geração 8 com chassida Mercedes-Benz do modelo O500RSD. Esses veículos são semi-leito no piso de cima e possuem 42 lugares e leito no piso de baixo com 10 assentos. Lembrando que esses veículos que têm chegado recentemente na Guanabara, eles possuem um bagageiro extra no piso de baixo e por isso que embaixo são 10 poltronas em vez de 12. Os prefixos dos carros desse lote começam em 2267 e vão até 2275, pelo menos até agora esses foram aí os prefixos avistados. A empresa Estrela de Minas, Viagens e Turismo, empresa de Lagoa Dourada e Minas Gerais, aparece pela primeira vez no quadro esse ano. A empresa está recebendo alguns viagens de 8800 com chassida Mercedes-Benz do modelo F1724. Até o momento só apareceu uma unidade, mas eu vou continuar acompanhando aí porque provavelmente tem mais unidades nessa compra. Terceira renovação do vídeo de hoje é da Util, União Transporte Interestadual de Luxo, empresa original de Juiz de Fora em Minas Gerais. Ela também aparece pela segunda vez no ano aqui no canal. Ela está recebendo 13 Paradiso 1800 TD da geração 8 com chassida Mercedes-Benz do modelo O500RSD. Esses veículos são semi-leito no piso de cima com 44 poltronas e leito embaixo com 12. Os prefixos deles começam em 13231 e vão até 13243. Nossa quarta renovação é da aviação Piracicabana, empresa que é de Piracicaba em São Paulo. A empresa está recebendo aí aproximadamente 15 Elbus FT com chassida Mercedes-Benz do modelo OF1621, veículos aí destinados a operações de fretamento. Quinta renovação do vídeo de hoje, na verdade não é exatamente uma renovação, é um complemento aí. A empresa Estilo Transportes, que fica em Juatuba, em Minas Gerais, ela está recebendo aí no total 8 viagens G8 800 com chassida Mercedes-Benz do modelo OF1721. Eu já tinha divulgado essa renovação algumas semanas atrás, mas a gente não tinha a informação da quantidade total aí. Sexta renovação do vídeo de hoje é da empresa Zutur Turismo, empresa que fica em Salvador, na Bahia. A empresa está adquirindo um campeone Invictus DD com chassida Mercedes-Benz do modelo O500RSD. Pelos adesivos aí, aparentemente o veículo é leito em ambos os pisos, devendo ter 31 poltronas no piso de cima, 12 poltronas no piso de baixo, o prefixo desse carro é 1965. Sétima e última renovação do vídeo de hoje é da Expresso Marli, empresa que fica em Goiânia, no Goiás. A empresa está recebendo dois campeões Invictus HD com chassida Mercedes-Benz do modelo O500RSD. Os dois veículos são executivos, possuem 48 poltronas. Bom, galera, essas foram então as renovações aí da oitava semana do ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, que ele é importante pra gente. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, pra outras pessoas também ficarem por dentro aí das novidades. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, que aí você recebe uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana com mais um vídeo do quadro Renovação de Frota. Fui!